Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente sob a intercessão de São Miguel Arcanjo. Novena em honra de São Miguel Arcanjo, sexto dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Sexta graça Nós vos conjuramos, ó chefe das milícias angélicas, e vos rogamos juntamente com as potestades de prover as nossas necessidades, as nossas cidades, dando fecundidade à terra. Concórdia e paz aos chefes cristãos. Com muita fé para obtermos as graças. Rezamos. Glorioso São Miguel Arcanjo, o primeiro entre os anjos de Deus, guarda e protetor da Igreja Católica, lembrando de que nosso Senhor vos confiou a missão de velar pelo seu povo em marcha para a vida eterna, mas, rodeado de tantos perigos e ciladas do dragão infernal, eis-me prostada a vossos pés para implorar confiantemente o vosso auxílio, pois não há necessidade alguma em que não possais valer. Sabeis a angústia porque passa minha alma, e de junto a Maria, nossa Mãe, muito amada, índia Jesus, e dizei-lhe uma palavra em meu favor, pois sei que eles nada vos podem recusar. Intercedei pela salvação da minha alma e também agora por aquilo que tanto me preocupa, dizer com muita fé como quem conversa o que desejamos. E se o que peço não é para a glória de Deus e bem da minha alma, obtende-me paciência, e que eu me conforme com a vontade divina, pois sabeis o que é mais do agrado de nosso Senhor e Pai. Em nome de Jesus, Maria e José, atendei-me. Amém. Rezemos nove glórias em ação de graças por todos os dons concedidos por Deus a São Miguel e aos nove coros de anjos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Ó Deus, todo poderoso e eterno, que para a salvação do gênero humano, enviaste milagrosamente a vossa igreja, o vosso gloriosíssimo príncipe, o arcanjo São Miguel. Concedei-nos o seu socorro salutar e a sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos, a fim de que nossa partida deste mundo obtenhamos de comparecer à presença de vossa divina e santa majestade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no dia do juízo. Amém. Rezamos um Pai Nosso a São Miguel, um Pai Nosso a São Gabriel, um Pai Nosso a São Rafael e um Pai Nosso ao nosso anjo da guarda com muita fé. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quem como Deus? Ninguém.